Neste fim de semana, sábado, domingo, tem uma apresentação que está aí prometendo aqui na nossa região. Ela está circulando por todo o Brasil e ocorre em Criciúma o Palco Móvel, o Festival Abaré de Teatro Itinerante com 24 artistas, que estará aqui no Parque dos Imigrantes do Rio Maina com diversas atrações. A Manu Justino, maravilhosa, está lá. Olha que lindo! Manu! Não tem chuva que espante essa alegria, né? É com você, querida! Na memória nós criamos uma história pra contar E uma história bem contada faz o povo se lembrar Para então multiplicar e a história viajar Oi, Dica! Boa tarde, né? Pra quem está assistindo a gente aqui no Ver Mais, estou aqui com o pessoal do Palco Itinerante, grupo Em Cena, porque esse final de semana tem programação especial. A gente está aqui no Parque dos Imigrantes, no Rio Maina, como tu falou, né, Dica? Não tem tempo ruim. Com essa chuva a gente está aqui no palco, mas como a previsão é que amanhã à tarde não chova, vai dar bem certinho pro pessoal vir aqui pra acompanhar várias peças de teatro, apresentações culturais que vão ter aqui isso, tudo de maneira gratuita. Então é uma programação especial pra família, né? O pessoal já está aqui se aquecendo, já vieram a caráter, o pessoal ali atrás também fazendo malabarismo, tudo isso só pra mostrar um pouquinho do que vai acontecer nesse final de semana. Aqui do meu lado está a Luciana, que é uma das organizadoras, né, coordenadora, e vai falar um pouquinho dessas apresentações. Lu, seja bem-vinda aqui ao Ver Mais. Então o pessoal vai ter essa opção, né, até porque amanhã vai ser montada uma estrutura aqui também no Parque dos Imigrantes. Então, qual vai ser a programação, a partir de que horas, fala pra gente tudo que vai ter aqui de novidade nesse final de semana. Bom, obrigado pelo espaço. Criciúma, palco móvel em Sena Brasil, Valtra, acabou de chegar aqui na cidade de Criciúma. Estamos aqui no Parque dos Imigrantes, porque esse final de semana vai ter muita cultura e de forma gratuita. Vamos começar as nossas atividades no sábado a partir das 4 horas da tarde até as 9 da noite. Ou seja, a cada uma hora, uma atividade diferente. Vai ter teatro pra criança, teatro pra adulto, vai ter circo, contação de histórias e tudo mais. São mais de cerca de 30 pessoas, entre técnicos e artistas, que estão vindo aqui pra Criciúma, aqui pro Parque dos Imigrantes, pra realizar junto com vocês esse show de cultura de forma gratuita. E vale lembrar que nós temos uma estrutura, que é uma tenda pra abrigar o palco e a plateia da chuva, porque a gente sabe que vai chover, mas se Deus quiser, a partir das 4 horas da tarde, não teremos mais chuva. Então, temos um encontro marcado, Criciúma, nesse final de semana, das 4 da tarde até as 9 da noite. Legal. E esse povo aqui, eles rodam o Brasil inteiro, levando arte e cultura, né? Como é que é pra vocês, né? Estavam no Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo, Rio de Janeiro. Como é que é pra vocês viajar esse Brasilzão, levando cultura, alegria pra todo mundo? A gente tá seguindo a velha máxima do poeta, que diz que todo artista tem que ir onde o povo está. E estamos seguindo literalmente na risca, porque começamos a nossa turnê no Paraná, fizemos Castro, depois Santa Catarina, fizemos Itajaí, Joinville, Rio Grande fizemos Tramandaí e agora aqui em Criciúma. São mais de 600 cidades, mais de 3 milhões de pessoas já assistiram a nossa programação. E pra gente sempre é muito gratificante viajar por esse Brasil afora, levando a nossa cultura, nosso teatro, nosso circo, de forma gratuita pra toda a população. É isso que nós estamos fazendo, a descentralização da cultura, a interiorização da cultura. Muito legal. Então fica aí o convite. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, no domingo também tem programação. E o legal, tô aqui com a programação em mãos, é que cada hora tem uma apresentação diferente. Então, você não vai assistir a mesma coisa. Se vier em horários diferentes, vai ter novidade. Esse pessoal aqui é só uma parte, na verdade, porque amanhã já vai chegar, vão montar a estrutura também. E, Dica, antes de a gente entregar, só vou pedir pra eles cantarem mais um pouquinho, né? Levando um pouquinho aí de música e deixando o convite pra todo mundo vir. Então vai até a noite. Se não deu pra vir às 4, não tem problema, pode vir mais tarde também. A princesa fiolenta não queria se casar, então criou três desafios para mim. Três desafios para mim. No primeiro desafio eu só tinha que falar que couro é esse da cadeira do reizinho. Do reizinho. Eu fui mais esperto do que ela. Então encontrei a solução. Queimando um fio que ganhei do velho. Não pensei que era sério, mas achei a solução. A criançada ama, né? Então quem tem aí, ó, a criançada, os filhos, fica esse convite. Deixa eu dar um destaque pra esses dois aqui também, que estão fazendo a arte de vocês. Deixa eu sair aqui e não ficar de costas pro pessoal, né? Tudo bem? Como é que tá sendo... Depois eu já explico porque que ela quer que eu fique ali no meio, tá? Mas como é que tá sendo a experiência de estar aqui em Criciúma? Estão animados aí com esse final de semana? Tá sendo bem molhada, mas tá sendo ótima, por enquanto. A gente acabou de chegar e aí a expectativa é que venha bastante gente pra curtir o que é. Que a gente trouxe de melhor pra você, hein, rapaz? Legal. Então, gente, eu vou encerrar o vivo por aqui. Eles pediram pra eu vir aqui no meio. Vai ser um negócio assim, ó, ou vai dar muito certo, ou vai virar meme, né, gente? Não sei o que vai acontecer aqui. Gi, que eu volto contigo. Vamos lá, vamos ver o que eles vão querer fazer comigo aqui. Vai! Pode ir. Gi, que eu volto contigo. E fica aí o convite pro pessoal vir aqui amanhã participar desse grupo itinerante que tá passando por todo o Brasil. Tá passando por todo o Brasil. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Pelo que a gente tá vendo, tá dando tudo certo aqui por enquanto, hein? Não foi atingida. Deu tudo certo. Valeu! Dá tchau, pessoal. Dá um tchauzinho lá, ó. Valeu, gente! Ai, a Manu, a Manu se arriscou, hein, gente? Eu não sei se eu teria coragem de ficar ali, assim, com aquelas, né, com aquelas coisas ali. A Manu arrasou. Bom demais. É a nossa cultura que você vê aqui no Vermais, né? A nossa tradição. As nossas visitas, porque são visitas. Vão passar por toda a região aqui que ele se chama, então, neste fim de semana. Bom demais. Leva a criançada, vovô, vovó, mamãe, papai.